Só mais um sobrevivente em anos de genocídio Eu sou a personificação do verso lírico Não dá pra ver que eu existo no registro A diferença entre eu e você é que eu deixo os filmes de tudo Aqui, as coisas tendem ao inícito Meus filhos e seus filhos tão no meio Vai começar a batalha! Aqui não tem cria, pois não tem criada Meu olho de gato só brilha no flash Mata esse cara no tempo! Mata esse cara no tempo! Aqui só não tem cria, pois não tem criada Meu olho de gato só brilha no flash Mata esse cara no track! Mata esse cara no tempo! Uou, 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 uou... A falta, uou, 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 uou... A falta, uou, 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 uou... Se liga, parceiro! Se liga, parceiro! Meu verso é faboroso! Relaxa que vocês dois apanham em dobro! Relaxa, parceiro! Agora eu mando em ligação Partizões de me insistir E diga que agora eu mando uma lição Se mandar uma lição Tá ligado, o papo é reto Eu assuto ela, eu não to acho que você é o Kiribim Esse aqui é o Plony e não deu certo Pode tá aqui logo, ela te segura aqui Eu te dou a outra, mas eu é perigo Pode bater de frente, não tem Esse dois balucos não arrumam nada Não, não apanho em dobro O bitch é trap, por isso que não incomoda Porque o vibe de mana que é foda O bitch é de trap, apanho em dobro Você apanha em dobra Aonde que o assunto é Naruto, acabou de começar Você não é eficaz, se é Naruto Eu sou o Zetsuneco, que causa ódio Onde está tendo paz Liga parceiro, que agora eu te mando Essa levada Vocês apanham em dobro, inclusive eu te amassou Aqui nessa levada Se liga parceiro Eu sei que a improvisação É hoje na rima que eu acabei matando E isso é racional Seu Zetsuneco, tá ligado, tu? Você queira aqui, você leva a porrada Você é o Zetsune, ficava com o Madara lá dentro do buraco E ele te dando pedada E agora tá ligado, parça Que eu rimo bem, de zero a cem Quando eu penso nesse galo Parece um para-choque de um cinto, hein? Não, não tava com o Madara Tá ligado, mano? Que minha rima é verdadeira Você que ficava com o Hashirama Não escondendo as escuras Você pedia madeira Então agora você vai vazar Sem maldade, mano Que agora você não convém Você é virjão e toca a bronha Você tava passando o quê? Você tava passando vergonha Se liga, parceiro Que agora eu rimo dessa atividade O cara quer falar de coisa sexual Mano, quer criatividade Ô, irmão, dá moral Se liga, mano, até agora eu faço isso Se liga, parceiro Que no resto Se liga, que agora eu mato esse animal Aí, trutão, tá ligado? Eu vou te enxergar na arte e te desfama Esse mano, irmão, que não só fala porcaria E eu não tenho diagrama Isso aqui é foda, tu Cala a boca porque você é igual e esrada Engraçado, rapaz, velhada É pra ser criativo Demorou, você perde todo dia É uma coisa sexual Mas esse cara não transa E também não bate virilha Eu não passei, eu te ativo Eu te ativo Eu mandei vários versos Aí eu já não preciso Vai, fala que é parceiro O verso é muito legal Passa o segundo Reza pra não ir pro terceiro Senão eu te espanco A segunda é muito organizada A segunda é muito organizada A segunda é muito legal Ei, ei, você vai esprocar o cara Dá tu note Calma, você perdeu, puta Hoje não é seu dia de sorte Fica tranquilo Na moral, vai ser o eu Vou assim O seu dente é, vai ser parado Que meu dedão é do meu dedo midim É claro, o teu dente é ser parado Eu sou aqui, você é um zé Sabe o da hora que você tem essa orelha Que ela serve pra ser apoio do seu boné É, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, se você não viu Não tem terceiro Você perdeu porque era do Pantri Terceiro Terceiro A família é só quem tava prestando atenção na verdade mesmo Faz barulho pra votar Aí, vamos fazer a votação Vocês podem votar em dois, certo? Não gostou, bate palma Quem começou foi eu Vinisson, depois veio o Clive Não, o Martins foi o segundo O Clive fecha Barulho pra quem gostou das rimas do MC Vinisson Barulho pra quem gostou das rimas do Martins Barulho pra quem gostou das rimas do Clive Aí, o Martins tá pá, certo família? O computador aqui deu um salve Falou que o Martins tá pá Tá entre o Vinisson e o Clive Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Vinisson Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Clive Levanta a mão pro Clive, família Quem gostou das rimas do Clive Levanta a mão Sem medo, Deus do Adorante Pode abaixar, pode abaixar Gratidão Levanta a mão pras rimas do Vinisson Vai, vai? Vou contar, hein, mano Aí, eu vou contar, vai Doze mãos pra pra Clive Mais conta do MC aí pra mim Bravo Vai que decorou pro Tiago Pro Tiago Decorou pro Tiago Vai que decorou pro Tiago Vai ligasinha, rapaz, vem Vem, vem Vem, vem Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E a saia de cima do que eu te vejo comigo pra ser amassado Ó, tá, vou jogando esse campo de um reto nacional Olhe pra sua boca, olhe pelo seu dedo, tava chutando ele tem F genital Olha a boca desse cara, acho que tá pago Vou jogando pra te suar, frutão, arrimba, cresce, fete Olha aqui a dona que cai, tá, é se lave de improvisar Ei, 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 você falou que quer suar, então sua direito Você tá ligado que sua casa cai? Tem vários nomes da Lacoste, você tirando de todas as camisas do Paraguai E com a sua mesa, pra se achar um bacana, só que você toma um pau Mas o que você é que é briso é o cara, por isso que você fala na instrumental Mano, sem maldade, você tá ligado, parceiro? Que você não é do manco, seu bigode, embaixo tem, em cima não, um yang Um bigode, muito engraçado, como você faz isso no compromisso E dentro da batalha que você fala, você já viu que não sai do país Para ter outro, barriga de chope E você que comprou um Nike e tem um escrito no outro Você quer falar do meu kit? Não me acusa, é para o Baileu, tio, nós é paraqueno E não é isso, usa Se você quiser gostar, você pediu 12 bolas, eu não paro Só que o cara te entregou sem bola e que o macaco Diego é carro Não me acusa, você tá ligado, você é suado Quando você fala disso, mano, no freestyle, você não tá ligado Não tô ligado, hoje você vai descer pelo morro Olha, o seu putinho tá rebaixado, acho que suado, a minha tá de pão Focou? Amorado, dentro do seu pé, aí cruzão Sem maldade, eu tive tanto que jogar mal com seu chute Não, não tem muito isso, você tá ligado, parceiro não caminha Essa porra com certeza dá um 12 bola Porque do lado do lado só um estupro de linha Pra você pisar e achar que é confortável Só que você não tá instável Enverte o seu freestyle, com a batalha de cima não é habitável Sou habitável, tá ligado, tudo tá aqui, eu desenrolo Olha o escondinho, olha o seu braço, olha a camisa polo Não chega no clube, tá ligado, tudo, que eu tenho a manha O tamanho da sua tempo, mas esquece a porra, aí é de quebra-castanha Quebra-castanha, é arte-blast Eu sou gordão na situação, só que uma safada que tá na minha banha Sem problema, tá ligado, eu fiz a polo De orelha a orelha brincando de Marco Polo Vai de palma geral, família, na verdade, mano Bate um aplauso pros caras que limpa bem pra pôr ali, ó Obrigado, pra mim, de dinheiro, pra não ir bota, não gostou, bate palma Por ordem de quem começou, barulho pra quem gostou mais das livras do MC Martins Barulho pro Clive, hein Clive, pra próxima fase, bate palma pro Martins aí, família Obrigado, tá ligada, obrigada, obrigada O que é isso?